Sr. Presidente, nobres vereadores, membros que nos acompanham, peço então que a técnica faça a introdução do horário do PMDB. Bom, apresentando então, falo aqui em nome dos três vereadores apresentados, vereadora Ana Lino, vereador Edinho Guedes e vereador Paulinho do Esporte, que representam a bancada do PMDB aqui em Jacareí. E gostaria de pontuar então, um trabalho que fizemos em bancada, que foi a reunião que tivemos lá na Secretaria de Governo, com a participação do secretário de Governo, Pedro Orlando, secretário de Infraestrutura, Dalton, e o diretor de Trânsito, João Esper. Acho que temos uma foto aí. Por gentileza, temos uma foto. E, nessa reunião, também participou o Adriano Silva, representando aí a comunidade lá da região da Nova Jacareí, Esperança. Participaram também os vereadores, o Hernani Barreto, e um assessor representante da Rosa Gaspar. E o ponto em questão foi discutir a segurança desta via. Nós tivemos, acharam a foto aí da reunião, por gentileza, se puder encontrar, acho que é interessante para ilustrar. E o ponto X da reunião foi realmente a questão da segurança. O Jacareí está crescendo, essas vias de acesso da cidade, cada vez mais adensando os bairros em volta dessas vias de acesso. Conforme se cresce aí, temos a foto aí, então, da reunião, foi uma reunião produtiva, onde foram esclarecidos e tiramos alguns encaminhamentos. Obrigado. Então, dessa reunião, foi pontuado lá. A comunidade colocando o problema da travessia, em alguns pontos, que a avenida é bem larga, e, muitas vezes, por falta de fiscalização, ou de uma sinalização mais incisiva, existe muito problema de atropelamento lá. Outro problema também, é com relação aos controles de velocidade. Nós temos lá uma área de embarque e desembarque, lá na entrada, próximo ao posto, perto da Schrader, da Parker, e com um radar de 40 km por hora. E existe uma incidência muito grande de multa nesse local, e foi explicado para a gente, aquilo é uma solicitação da população, por quê? A via é larga, então, demora mais tempo para o munícipe conseguir atropelar, e ir até a área de embarque e desembarque. Por isso, essa velocidade. Solicitamos aí o intermédio, ver se pode, pelo menos, subir para 50 km por hora, e colocar uma fiscalização um pouco mais incisiva, ou uma lombada eletrônica, que mostra o velocidade, chama mais atenção do motorista, ou uma sugestão que tem sido feita na cidade de São Paulo, que é uma placa da faixa de pedestre. Foi, nesse mês, instalado mais de mil na cidade de São Paulo, para chamar a atenção de aquilo que a faixa de pedestre é um obstáculo, em que, pede ser um obstáculo visual, é um obstáculo para se possibilitar a passagem do pedestre. Então, isso também foi pontuado. E o segundo ponto bastante importante, que eu gostaria de frisar aqui, tem um projeto de lei protocolado nessa casa, para, inclusive, mudar o Código de Posturas, para que a aprovação dos novos loteamentos já contemplem não só a acessibilidade, mas também a questão das ciclovias. Nós sabemos que a bicicleta é um meio de transporte mais sustentável, ele gera, além da locomoção de quem o faz, gera a saúde, então, acaba sendo até um meio de saúde, de prevenção e manutenção da boa saúde. E é um exemplo, a Via Lucas Logueiras H6, a Avenida Lucas Logueiras H6, um exemplo de uma avenida larga, que comporta uma ciclovia, que pode ter uma ciclovia, que tem vários bairros lá de pessoas que utilizam a bicicleta e não tem a ciclovia. Então, nós estamos lutando aí, formalizamos nosso empenho de que a Prefeitura realmente construa uma ciclovia na Lucas Logueiras H6 para contemplar toda a população que mora naqueles bairros adjacentes, que possam ir até a cidade e faça uma interligação. Rua que é estreita, não dá para fazer ciclovia, concluindo, Sr. Presidente, faz uma ciclofaixa, não dá para fazer ciclofaixa, estabelece uma ciclorota. Então, existem várias alternativas para que se viabilize o transporte de bicicleta na cidade de Acarei e a bancada. Então, frisou isso nessa reunião, registro aí esse trabalho em prol da população que mora nessa região e deixo-me um abraço em nome do PMDB de Acarei. Bom dia.